Ei, você já deve estar sabendo que está rolando uma discussão sobre a camisa nova do Brasil da seleção. Vem comigo que eu te conto. A Nike foi a empresa responsável por criar a camisa do Brasil de 2022 para a Copa. A Nike entendeu que desde 2013 a camisa amarela ficou muito associada a um contexto político no Brasil. Só que a empresa tem que vender para todo mundo. Ela teve uma ideia de marketing. Estampa a onça. A onça pintada, um dos animais mais reconhecidos como tipicamente brasileiros. Ela usou esse animal para mostrar essa camisa como uma espécie de identidade do Brasil. A camisa amarela ganhou uma textura de onça. E a camisa azul ganhou um animal print verde bem no ombro aqui para ficar bem chamativo. O legal disso é que além de fazer referência a um animal que é muito típico do Brasil, ela também está fazendo uma mistura muito ligada a ideias de gênero. Porque o animal print, essas estampas de bicho, são muito associadas normalmente a roupas femininas. E o futebol é uma coisa super tipicamente masculina no imaginário popular. O slogan é veste a garra. Que além de ser garra de força no futebol, é uma referência à garra da onça. A empresa também escolheu figuras importantes para a nossa cultura popular do Brasil hoje, como o Jong, a MC Ariel, para ficarem na sua campanha. Está claro que eles estão querendo se comunicar com várias camadas da população, inclusive as camadas mais populares que consomem a música dessa galera. A real é que o futebol é muito popular no Brasil, muito parte da nossa cultura popular. Então, para a galera que mora nas comunidades, na periferia, o futebol sempre teve presente e a camisa do Brasil nunca deixou de ser usada. Já pensou se a camisa do Brasil cai no seu vestibular? Agora o Hexa vem.